Hey Loopers! Eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper. Hoje é dia de react, então vamos lá. Eu vou começar então o vídeo por um cover do Taehyung de As It Was do Hairstyles, então vamos lá. Olha que bonitinha a vozinha de criança. Eu não conheço essa música, porque eu não acompanho muito fora da bolha K-Pop, então eu estou ouvindo pela primeira vez junto com o react e tem um carro de fundo. Eu não conheço essa música. Deixar-lheca! O que? Ai, eu conheço sim! Eu só não sabia que era essa música dessa pessoa, mas eu já ouvi essa música. Deve ter ouvido tocando em alguma festa no ar. Lembrei agora desse refrão. Sempre que eles gravam assim aleatoriamente no meio da rua, eu fico pensando o que será que quem está andando em volta está pensando sobre. A mensagem lá de fundo eu estou vendo, hein? A mensagem lá de fundo eu estou vendo. 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 Eu gostei desse efeito envelhecido, está muito legal. Como se fosse uma fita antiga, né? Está bem legal. Toda a ambientação, claro, está maravilhosa, né? Vamos para o próximo já. Já emendando assim, calma. Deixa eu pausar aqui. Por nome cantora eu não sabia de que música se tratava, mas assim, eu sei quem é Harry Styles, né? Mas eu não sabia de que música se tratava até tocar o refrão. Eu reconheci o refrão, acho que eu já ouvi em algum lugar. Só não sei onde foi, mas eu já ouvi em algum lugar. E agora a gente vai com o comeback do Patience, então vamos lá. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe o vídeo para chegar mais pessoas. Vem comigo para o vídeo então. As fotos teaser estavam maravilhosas, viu? Eu estou animada para o que eles vão trazer. Ok, então, né? Então... A Bíblia, você que fez a Bíblia, eu estou passando um pouco de mão ali atrás, aí todo mundo estava vermelho. E eu estou falando coisa que eu sei, galera, a gente também que pensa no alto. Rony, lindíssimo, né? Maravilhoso. Espero que tenha conseguido. Rony, lindíssimo. E aí, já. Rony, lindíssimo. Oh, muito tempo que eu não sinto essa pegada de sexo da Patience! Yesss! Estou esperando. Estou esperando. Estou dando com. Eu amei a paleta de cores. Não comentei, mas eu amei. Eu gosto quando eles misturam azul com tons assim, puxados por marrom e cinza. Ficam muito bonito. Eu amei. Eu amei. Faz um tempo já que eu não senti essa vibe mais sexy do Optation. Porque eles sempre dançaram muito bem, mas eles fazem esse sexy assim muito bem. E faz uns lançamentos que eu não sentia essa vibe sexy. Desse desde Going Crazy. Tem um tempinho, tem alguns lançamentos. E morreu. Esses meninos com esses tanquinhos de fora. Não dá não. Não dá. Vocês não eram assim não. O Vanita com esse cabelo está maravilhoso. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu. Calma. A coisa é só dizer. Espera aí. Deixa eu pausar. Calma. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Amei. Arrisco dizer assim nessa primeira ouvida. Que vai subir que nem um foguete. Como as minhas favoritas de title do Optation. Eu amei. Eu amei a pegada sexy. Eu amei a paleta de cores. Eu amei a coreografia. Amei os figurinos. Amei tudo. Ai. Que delícia que eles estão de volta. E agora eu vou para o próximo react. Que é o último. Que vai finalizar. Que é o comeback. O comeback. O debut solo do Beko. Do newest. Do newest. Agora os membros estão começando a se lançar aí. Como solistas. Então vamos lá. Uou. Já começa assim sem nenhum comercial. Ok. E a música chama No Rose. No Rose. Deu. 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 Seguimos. Cantar. Né. Aí depois o Jair me dá bronca. Você não sabe porquê. Tem uma guitarrazinha de fundo. Tem uma guitarrazinha de fundo. no esse estilo. O álbum todo parece que tá muito bom. No meu estilo no caso. No meu estilo. No meu estilo. E aí. Essa partida é uma delícia Tá uma guitarrazinha de fundo, mas ela tá bem suave, ela não tá me incomodando não Eu gosto quando pega só como um detalhe, assim Igual no... Crazy, do Honor, que também tem um pedacinho de guitarra de fundo Gente, isso só segue a vida, segue o baile, né gente? Faz o que? A propaganda do lado desse relógio, né? Mas ok Acabou assim, mas enfim Eu amei, eu amei, eu sabia que eu ia gostar Desde o momento que eu ouvia a tracklist Todas as músicas do álbum estão muito boas Inclusive eu vou baixar pra ouvir já hoje Ficando bem curiosa pra ouvir esse álbum Porque eu percebo que todas elas têm essa pegadinha mais... Que eu gosto Foi muito animada no oficial Eu gostei muito desse lançamento Foi um ótimo debut pro Beco Amei, amei, amei E muito ansiosa, inclusive Eu vou chamar ele de JR mais da minha vida Porque eu não vou me acostumar a chamar ele de Kim Jonghyun Vai ser JR Vai ser... É JR porque eu sou das antigas e eu posso Aquela Enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido e que sigam sempre aqui no canal com a gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau